Olá pessoal, acabamos de lançar aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo o programa Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. Este programa envolve seis secretarias do Estado de São Paulo, voltado para oferecer treinamento e capacitação para as pessoas com deficiência. Mais de 17 mil vagas oferecidas para atender as pessoas com deficiência, mas prepará-las para essas vagas no setor público e também no setor privado. Conheça agora mais detalhes dessa iniciativa inédita no âmbito de todo o Estado de São Paulo. A gente está lançando o programa com cinco pilares fundamentais, que passam por uma busca ativa tanto por oportunidades, por vagas para pessoas com deficiência, como por pessoas que estão procurando oportunidade de trabalho e passa por todas as etapas, a elaboração do laudo médico, toda a parte de entendimento das habilidades necessárias, qualificação técnica, intermediação da mão de obra e acompanhamento das pessoas no mercado de trabalho. A partir do ano que vem, a nossa meta é cobrir 60 mil pessoas por ano. Eu estou feliz que eu estou tendo o meu dinheiro, a minha independência financeira, que eu vou chegar onde eu quero e eu só tenho que agradecer para o governador, para todo mundo pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Eu queria dizer que eu estou gostando muito de trabalhar aqui no Palácio, porque para mim é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo, porque eu passei muita dificuldade lá fora, lá por questão de trabalho também, porque muitas portas foram fechadas para mim. Eu estou aprendendo muito cada dia aqui no Palácio, conheço pessoas maravilhosas, pessoas que realmente entendem o meu lado, não só do meu lado, como do meu lado dos meus amigos também, que são exatamente como eu. Estou muito feliz por estar trabalhando aqui no Palácio e quero dizer que é gratificante essa experiência para mim. Isso vai fazer uma diferença imensa na vida da pessoa com deficiência, da sua família, da sua comunidade, porque isso faz a mudança e o governador tem essa sensibilidade. Toda pessoa com deficiência que trabalha eleva a sua dignidade. A pessoa se sente muito melhor, se sente muito mais produtiva, participando da construção do seu país, do seu estado, do seu município. Portanto, um programa desse tipo auxilia as pessoas a resgatarem a sua distância.